Hoje eu quero te falar que você precisa deixar de ser presença na vida das pessoas que não querem a sua presença Das pessoas que não se importam com você, que não te convidam pra nada, que se afastaram de você Eu peço pra você deixar o like pra nos ajudar, uma meta de 20 likes, tá ótimo pra esse vídeo Se inscreva e comente de onde você fala Então corte esses laços que você fez com pessoas que não te levam a lugar nenhum, que só te puxam pra trás Porque muitos laços são bons, são de amigos que querem nos ajudar Mas muitos são pessoas que estão puxando você pra trás, são os laços ruins Então se livre desses laços Você não precisa disso, você não precisa de pessoas que te puxarem pra trás Você precisa aprender a começar a gostar da sua própria companhia, a gostar de si mesmo Porque a partir do momento que você começar a gostar de si mesmo Você vai atrair pessoas que gostam de você, que gostam da sua companhia Porque você não vai mais aceitar pessoas que não gostam de você, que não te tratam bem do seu lado Você precisa se acostumar a conviver consigo mesmo Porque 99% do nosso dia nós convivemos sozinhos Nós ficamos nós e os nossos pensamentos Você precisa descobrir aquilo que você gosta, as coisas que você gosta de fazer As coisas que você gosta de ver, se você gosta de ver filmes, desenhos, séries E o que você gosta de fazer no seu dia a dia Comece a conviver e a gostar de si mesmo Assim você vai atrair pessoas que gostam das mesmas coisas que você gosta Que gostam de você por aquilo que você é E não por aquilo que você tem E nem por aquilo que você pode oferecer As pessoas vão gostar de você simplesmente por gostar da sua companhia Que é a melhor coisa que tem no mundo Se as pessoas não te chamam, não te ligam Não se importe Você não precisa delas Dê a sua ausência a quem quer essa sua ausência E aí quando essas pessoas vierem atrás de você vai ser tarde demais Porque você já tem novos amigos Você tem pessoas que gostam de você por aquilo que você é E você não vai precisar dessas pessoas Você vai dizer Ah não, obrigado, hoje não Hoje eu já estou ocupado aqui Estou com pessoal que gosta de mim aqui E é a melhor coisa que tem Eu peço só que você deixe o like para nos ajudar Se inscreva e comente aí de que cidade você fala Um abraço e até a próxima